Você que está procurando um espaço para realizar o seu evento, precisa conhecer o Palmar e Sol. Um amplo espaço onde você pode realizar qualquer tipo de evento, não é isso Paula? Exatamente, já estamos falando do buffet Salão Palmar e Sol, localizado aqui em São José dos Campos, no Parque Industrial, onde você pode fazer qualquer tipo de evento. Casamentos, bailes, debutantes, enfim, qualquer tipo de evento aqui o salão está próprio para fazer. E é uma ótima localização e com fácil estacionamento, né? Exatamente, um lugar onde você pode com muita facilidade estar estacionando seus carros, um salão com capacidade para mais de 350 pessoas, onde você vai encontrar o buffet completo, DJ, iluminação, você também vai contar com a decoração, um salão que está pronto para fazer o seu evento, para você não se preocupar com mais nada. Sua festa completa é aqui com Palmar e Sol. E qual o telefone? 39 34 27 34. Então, venha conhecer.